Dá arrumar suas coisas minhas, eu já falei pra você arrumar suas porra! E aí pessoal, eu sou o Rodrigo Frejá e esse é mais um Deu na Telha Falei do canal Que Deu na Telha. Todo mundo passa por isso. Uns toda semana, outros uma vez o mês, outros uma vez por ano. Mas pelo menos uma vez na vida a gente tem que fazer isso. Arrumar o guarda-roupa, cara, é poda! Saca só essa simulação. Vai dizer que você nunca passou por isso? É ouço arrumar o guarda-roupa. Começa a sair coisas que você não via há faz tempo. Coisas que você nem imaginava que tava ali. Aquelas coisas que você passou um bom tempo procurando e quando você vai ver tá embaixo da roupa. Meio, tudo embolado. E você só começa a arrumar porque a sua mãe tá te enchendo muito o saco, né? Tipo, vai arrumar suas coisas minhas, eu já falei pra você arrumar suas porra! E a gente se perde, né? Na arrumação, né? Pelo menos eu. Eu começo a arrumar as minhas coisas. Aí eu acho coisas que antigamente eu não tinha tanto valor. Aí hoje em dia pode servir pra alguma coisa. Eu paro de arrumar as coisas num determinado momento pra ficar mexendo no que eu achei novo. Novo, né? O guarda-roupa, dependendo da pessoa, é um universo. É um universo que tem lá dentro, cara. E o seu guarda-roupa, como é que tá? Tá na hora de arrumar, você não acha, não? Então, o vídeo de hoje é isso. Ficou curto, né? É isso mesmo. É isso, hein? Mas então, se gostou, clica em gostei, compartilha o vídeo pra ajudar. Se inscreve no canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.